e fala aí galera como é que vocês estão tranquilões hoje eu vou ensinar uma coisa que me pediram nos comentários aqui é muito simples muito fácil vamos tirar essa capa aqui vamos lá eu acho que é Maria aí o nome da inscrita que perguntou né como é que faz para tirar essa tampa é muito simples você vem aqui nessa parte de baixo tem esse negócio aqui tá vendo só aí é só você soltar ele normalmente vai estar preso assim né e algumas vezes ele pode ter até um cadeado aqui prendendo mas no caso é só você soltar isso aqui para baixo e puxar ela conforme você puxa essa capa de baixo para cima ela já saiu tá vendo e aí é muito simples mano é só tirar a sua capa e beleza ter acesso ao step muito simples muito fácil inclusive se você quiser aprimorar mais ainda sua capa você pode fazer o que eu fiz aqui ó você tira ela faz uns cortes ali atrás para quê que na capa original você não consegue com um negócio desse aqui ó um cadeado de bicicleta para poder ficar um pouco mais seguro seu step aí né para ninguém roubar então você faz um buraco aqui e outro lado de cá nessa parte do fundo e aí seu step fica mais protegido